Alguém aí já amou na praia? E você, João Filho? Hoje, crê que sim, vete mais de medo É sucesso! A galera vai cantar juntinho pra gente, hein? Meu amor, não me deixe aqui, por favor Por favor, volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sai daqui e eu sempre quis Fica perto de você Que eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como o centro da lua Na praia É tão linda como o centro da lua 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 E eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Sobre o claro das estrelas e da lua A areia do mar É tão linda como o centro da lua É tão linda como o centro da lua É tão linda como o centro da lua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua É tão linda como o centro 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 da lua Obrigado.